É isso aí pessoal, beleza? Hoje aqui no Fê Gourmet nós vamos aprender um prato de doce É isso mesmo, um prato não, uma sobremesa né Uma sobremesa maravilhosa que se chama baba de camelo É uma receita típica portuguesa, muito boa A primeira vez que eu vi essa receita, que eu ouvi falar dela, eu achei meio estranho o nome Mas depois eu provei, eu falei, muito boa Beleza? E vamos a poucos ingredientes Apenas uma lata de doce de leite, entendeu? Aqui no caso meu já tá pronto, mas você pode pegar o leite condensado, cozinhar na panela de pressão E fica logo o doce de leite Um pouquinho de sal, quatro ovos e umas bolachas maria Entendeu? Peraí, uma chega, uma bolacha maria chega ou duas, eu coloquei mais algumas aqui Beleza? Então é isso aí galera Vem aqui comigo agora pra poder aprender o doce, beleza? Vamos lá, chega aí, vai! E galera, é o seguinte A primeira coisa que a gente tem que fazer é separar a gema do ovo Vamos separar, deixa eu botar isso aqui pra gente usar aqui A gema do ovo não né, a gema da clara Aí é difícil né, separar a gema do ovo Vamos separar aqui Vamos botar nessa tigela grande aqui só as claras Pra que a gente venha bater elas em, deixar claras em neve Ou Em castelo Como diz aqui em Portugal E é isso aí galera É o seguinte ó, já tá separada aqui Gema tá aqui dentro Já tá aqui a clara O que a gente vai fazer aqui agora? Botar um pouquinho de sal, só um pouquinho mesmo Só uma pitadinha Assim, só pra Pra essa clara ficar legal Beleza? Quando a gente for bater Então é isso aí Vou bater aqui agora E Daqui a pouco a gente volta aí Ah! Eu cheguei me esquecendo A gente não pode esquecer da dancinha do liquidificador né Então coloca a musiquinha aí, vai! A gente não pode esquecer da dancinha do liquidificador né Aí galera Já tá aqui já ó Minhas claras já tá batidas em neve Em castelo Como diz aqui em Portugal Vou passar isso aqui agora pra outro recipiente Galera é o seguinte Agora o que a gente vai fazer? Vou juntar aqui a gema Que eu separei né Vou juntar aqui na travessa E o doce de leite Tá aqui ó Vou separar o doce de leite Vou juntar ele aqui também junto com a gema Agora eu vou mexer isso aqui legal Então vou mexer uma envolvida com a gema Com doce de leite Deixar isso aqui bem Um cremezinho aqui Desfazer todo ele E aí galera é o seguinte ó Vai ficar assim ó Essa papinha aqui Deliciosa A gente o que a gente faz agora? Quando tiver isso aqui misturado Simples Mistura As nossas Claras batidas em neve Aqui pra dentro E vamos envolvendo isso aqui tudo Devagarinho Até ficar Um cremezinho Delicioso Vocês vão ver como vai ficar isso aqui no final Vai ficar uma maravilha E aí galera Olha como ficou ó O negócio parece uma baba mesmo ó Uma baba de camelo Pra quem já viu baba de camelo ó Eu nunca vi de perto mas Parece um pouco Ó Agora o que a gente vai fazer aqui Agora pega uma conchinha Coloca dentro de um Potinho menor Faz em porções Você pode deixar direto nessa travessa aqui E colocar na mesa Pra tua família ir pegando a vontade Mas eu prefiro fazer assim ó Tipo mousse Aí o que a gente vai fazer? Colocar aqui do lado A bolachinha Dá uma raladinha assim ó A bolachinha é mais pra decoração Também fica gostoso Dá uma combinação legal Esse doce faz muito Lembrar muito aquele O sabor daquela bolacha Do Da Bono Da Nestlé Parece muito Quando a gente põe a bolacha marinha Então fica igualzinho Assim ó Ó que lindo Ó E agora a gente vai o que? Levar pra geladeira Pra ir mais ou menos uma horinha Beleza? Eu já volto já Pra conferir isso aqui com vocês Beleza? Vamos lá E galera Olha só que maravilha Que ficou esse doce Ó Bolachinha ali em cima Olha o detalhe Grande baba de camelo O nome Só o nome que é feio Mas o sabor disso aqui É maravilhoso E agora vamos lá E agora vamos lá E agora vamos lá na melhor parte do vídeo A melhor parte do vídeo É a hora que nós vamos Provar essa maravilha Beleza? Vamos lá galera Então vamos lá E é isso aí galera Agora A melhor hora A melhor hora do vídeo E ó Vamos começar aqui Logo pelo meio Vou te mostrar aqui como ficou Ó Fica tipo uma baba Uma baba durinha Ó Que classear que ficou Ó Então Deu água na boca agora Mano Ó Agora é o seguinte Agora é só Desfruta Vamos lá Hum Ó A baba Mais uma Mais uma Ó A boca cheia É muito bom E é isso aí pessoal Se você gostou desse vídeo Deixe seu like Compartilhe aí Na sua rede social Pra quem vem tá incentivando aí E ó Muito obrigado Vocês que tão comentando aí Vocês que tão dando like Vocês que tão falando aí Legal Meu Obrigado mesmo de coração E fica ligado aí No Fegurme Que vai aparecer muito mais vídeos legais Com você Beleza? Valeu galera Tchau